sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa conversando sobre a mediunidade. Alô ouvintes, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós uma vez mais conversando sobre a mediunidade e como nós estamos assim impossibilitados de fazer as entrevistas, a gente está pegando as mensagens, mensagens do capítulo 31, desculpem, das dissertações espíritas sobre o espiritismo e hoje nós vamos ler a mensagem quarta, a quarta mensagem que é de um espírito familiar e está assim, se Deus envia espíritos para instruir os homens, é para esclarecê-los sobre os seus deveres, é para lhes mostrar o caminho que pode abreviar suas provas e através disso apressar o seu progresso. Ora, assim como o fruto chega à madureza, o homem também chegará a perfeição. Porém, ao lado dos bons espíritos que querem o vosso bem, existem também espíritos imperfeitos que desejam o vosso mal. Enquanto uns vos impulsionam para adiante, outros vos puxam para trás. Deveis aplicar toda a vossa atenção em saber distingui-los. O meio é fácil, tentai apenas compreender que nada que venha de um bom espírito pode prejudicar a quem quer que seja e que tudo que é mau não pode provir senão de um mau espírito. Se não escutardes os sábios conselhos dos espíritos que vos querem bem, se vos magoardes com as verdades que eles podem vos dizer, é evitante que são maus espíritos que vos aconselham. Só o orgulho pode vos impedir que vos vejaste tais questões. Mas se vós mesmo não o vedes, outros o veem por vós, de maneira que sois censurados e por homens que de vós riam por detrás e pelos espíritos. Então, a mensagem do espírito familiar e eu creio que vale muito para esses tempos e que nós vivemos. Primeiro, o primeiro ponto aqui que o espírito é bem claro em trazer para todos nós. Ele está focado em finalidades, que é o ponto importante que a gente não pode deixar pensar. Finalidades, objetivos. Então, ele coloca, ele começa com C. Esse C é uma condicional, é uma condição condicional. Se Deus envia espíritos para instruir aos homens, é para esclarecê-los sobre os seus deveres. Então, o primeiro ponto da instrução é esclarecer a cada um de nós quanto aos nossos deveres. É como diz o evangelho, é para a gente entender onde estão os nossos interesses. E para eu saber o que é dever mesmo, porque muitas vezes eu fico numa complicação entre dever e entre caridade, entre até bondade. No Espírito Lázaro, lá no evangelho segundo o Espiritismo, no ser de perfeitos, ele nos fala que dever é obrigação moral do homem para conseguir para o próximo. E tem aquela frase que eu sempre gosto muito, ele diz assim, né? Que o homem que cumpra, ele fala que o dever é o aguilhão da consciência. Então, é aquilo que se a gente não fizer, vai ficar muito mal. Mas se a gente cumpre, mesmo com sacrifício, mesmo com dificuldade, a gente tem um cansaço bom. Não é isso, meu amigo? Às vezes é com esforço, mas dá um cansaço bom. É o respirar aliviado. É um grande alívio. Por quê? Porque é o nosso dever. É o cumprimento da nossa obrigação moral e é um aguilhão da consciência. Por quê? Porque a lei de Deus está na consciência. Então, no momento em que eu cumpro o meu dever, eu estou agindo de acordo com a lei de Deus. E ele fala um determinado trecho, muito bom, que o homem que cumpre o seu dever, ama ao próximo mais que a si mesmo. E ama a Deus mais que o seu próximo. E muitas vezes a gente tem essa dúvida. Como é que eu vou amar a Deus? como é que eu vou provar esse amor que eu tenho a Deus? E aí a gente sabe que o cumprimento do dever é bem mais próximo, né? É muito interessante. E ama o próximo mais do que a si. Por quê? Porque para cumprir o dever, a gente vai ter que abrir, abrir a porta do egoísmo. A gente vai ter que dispensar tempo. A gente vai ter que dispensar muita recursos, recursos de saúde, recursos de valores materiais, muitas vezes até recursos de conhecimento, de valores morais. Tem que haver uma mobilização. Essa mobilização, ela vai se rompendo essa questão do nosso egoísmo, abrir espaço para o outro. E quando eu abro espaço para o outro, a gente lembra daquela frase belíssima de Emmanuel, que o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Então automaticamente eu estarei me ligando ao Criador, eu estarei me ligando ao Pai. É o cumprimento do dever. Então os espíritos vêm falar para a gente e no Evangelho temos Lázaro, mas temos toda a codificação falando, esclarecendo sobre os meus deveres. Eu sei que eu tenho uma parte a cumprir na obra da criação. Eu sei que eu tenho tarefas. Essas tarefas podem ser provas ou expiações. Quando eu começo a ter consciência sobre isso, eu sei que a vida não é para ser desperdiçada. Eu sei que aproveitar a vida é fazer aquilo que eu devo fazer. perguntar, indagar, a que eu vim? A que eu vim? Isso não quer dizer, meus irmãos, que eu não possa ter momentos de lazer, que eu não possa ter momentos de abrandamento. É claro que podemos e sabemos até que esse lazer bem escolhido, esse abrandamento, essa diversão bem escolhida, ela vai nos dar o quê? Novamente, um fôlego para que a gente volte para o trabalho com qualidade, com alegria, com bom ânimo. A gente necessita disso. Não só o sono físico, mas momentos de beleza na nossa vida. Me lembro bem do benfeitor Baltazar, um dos diretores espirituais da casa de Leandrini, em que ele falou que o homem, quando perde contato com o belo, ele se engessa, ele cristaliza a sua sensibilidade. Então, nós necessitamos desse contato. Seja o belo auditivo, através da boa música, seja o belo visual, através de paisagens, bons filmes, seja o belo do conhecimento, através de uma boa leitura. a gente necessita desse contato, a gente necessita desse convívio com aquilo que é belo, com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, para nos reabastecermos e cumprimos o nosso dever. E é um dever também zelarmos pela nossa saúde física, pela nossa saúde emocional, psicológica e espiritual. Mas também, Deus me enviou de espírito para isso para os homens, esclarecer os deveres e para mostrar o caminho que pode abreviar as suas provas e, através disso, apressar o seu progresso. Meus amigos, abençoar da doutrina espírita, que vai nos dando entendimento, que vai evitando muitas quedas, muitas dores. Quantos de nós podem falar assim, meu Deus, se não fosse a doutrina, ó, estaria mal. Se não fosse a doutrina espírita, ó, estaria numa situação periclitante. Graças à doutrina, eu estou conseguindo relevar muita coisa. Eu estou conseguindo sair do pavio curto, sendo um pavio mais longo. Eu estou conseguindo trabalhar o perdão. Eu estou conseguindo me queixar menos e agradecer mais. Eu estou conseguindo ver minha família, com sanguínea, como um ponto de apoio. Não é à toa que a gente está junto. Não é à toa que temos as dificuldades, mas essas dificuldades estão surgindo agora. realmente, muita vida, resquício de um passado, de uma dificuldade. E está até me ensinando novas formas de ser, de ser agradável, de ser acessível, de oferecer ao outro algo para ele estar bem, de ter uma nota de alegria, de esperança. Olha como a gente está aprendendo pela doutrina espírita a viver melhor. A entender o trabalho como qualquer ocupação útil. Então, eu já começo a escolher menos e a valorizar mais, a fazer aquilo que surge na minha frente, mesmo que não seja aquilo que eu acho que é o melhor. E isso vai abreviando as provas. Isso vai abreviando muitas dores, muitas questões que eu só resolveria através de uma grande dor. Eu estou, através da compreensão, encurtando o caminho e, assim, apressando o progresso. Bem, amigos, estamos nós aqui, conversando sobre a mediunidade. Nesse período de isolamento social, a gente está impedido de fazer as entrevistas. Mas estamos aproveitando as entrevistas que Kardec fez com os espíritos, através dessas mensagens que estão no livro dos médiuns, capítulo 31, dissertações de espírito. E meu nome é Deusa Nogueira e hoje estamos vendo a quarta mensagem que foi trazida pelo espírito familiar. E aí ele continua dizendo, ora, assim como o fruto chega a madureza, o homem também chegará à perfeição. Queridos, esse é o nosso grande futuro, é a nossa esperança. É aquele ponto de apoio naquela hora que a gente está quase querendo desistir da gente. Meu Deus, eu estou de novo. Eu ainda penso assim, eu ainda sinto assim, eu ainda faço assim. E que a gente fica um pouquinho achando, querendo achar, que nós estamos dando conta, que a gente não está sendo espírita que deveria ser. Mas com certeza a que a gente vai amadurecer é da lei. Esse é o nosso futuro. E aí ele continua. Porém, ao lado dos bons espíritos que querem o vosso bem, existem também os espíritos imperfeitos que desejam o vosso mal. E aí ele vai falar pra gente da atuação do bom, dos bons. Queridos bons espíritos que querem o nosso bem fácil. Eles nos impulsionam para adiante. Olha só. Esse impulso, essa coragem, esse ânimo. E pelos meios mais variados. Eu já falei até no outro programa sobre Na Vida Continua, que a gente está passando um momento com uma determinada tia, e não é a tia que é amputada mais velha de 95, não. É de 84, que teve uma complicação cardiológica e que está numa UTI. O laudo ainda não está fechado, mas há dificuldade, há uma grande dificuldade. E é muito legal, meus amigos, quando a gente conversando com uma amiga, uma irmã do coração, a nossa irmã Márcia Cordeiro, ela conversamos, né? Colgamos as orações e tudo, e ela falou assim, é muita coragem. Quando ela falou muita coragem, né? A gente chegou em casa, tem esse livro, Coragem de Emmanuel, tem esse livro aqui. E aí, o que que eu fiz? Peguei o livro e estou lendo as lições. As lições como remédio para a alma. Olha como é que o bom espírito ajuda a gente através de um outro companheiro. É isso, gente. Por isso, nós nos devemos ir aos outros. A mensagem vem. Agora, a gente tem que estar atento, atento mesmo. Quando a mensagem vem, nos impulsiona para diante, no aproveitamento do trabalho desses amigos. Mas, os espíritos imperfeitos, o que que fazem? Nos puxam para trás. E aí, o espírito familiar fala que a gente deve aplicar toda a nossa atenção em distinguir esses espíritos bons, dois espíritos imperfeitos, né? O meio, e aí ele vai falando uma coisa muito boa. O meio é fácil. Tenta aí apenas compreender que nada que venha de um bom espírito pode prejudicar a quem quer que seja. E que tudo que é mal não pode provir, senão, de um mau espírito. Vamos ter atenção nisso, gente? Porque às vezes eu falo assim, ah, o guia me intuiu. E aí vem uma mensagem, vem uma fala que vai causar prejuízo a uma criatura ou a um grupo. Vai causar prejuízo. Eu não tô falando alerta, não. Um bom espírito pode alertar, é, falar da vigilância, da prudência, tudo isso. Mas eu estou falando que um bom espírito jamais vai prejudicar alguém, jamais vai pregar o mal a alguém. Vai, vamos dizer assim, incitar alguém a ter uma atitude má. Isso não é de um bom espírito. Sim, do espírito imperfeito. Então é só isso que a gente tem que falar. O bom espírito tem o foco no bem. O mau espírito tem o foco no mal. E que mal é esse? Tudo aquilo que vai nos rebaixar, que vai nos puxar pra trás. Então, amigos, nesse período que estamos passando, cuidado com a ideia de desistência. Cuidado com aqueles pensamentos assim, acerca de nós mesmos. Ah, sabe de uma coisa? Eu acho que eu sou muito imperfeita, não tá valendo o tempo que eu estive na casa espírita. Ah, trabalhei tanto pra quê? Deixei de faltar pra quê? Se isso não me melhorou em nada. Esse pensamento, certamente, e eu estou falando com a certeza que a doutrina espírita nos traz, não provém de um bom espírito, mas sim de um espírito que quer nos puxar pra trás. Que quer levar a gente a se acomodar na impossibilidade. Enquanto os bons espíritos, eles nos levam a, nos abrem o leque da possibilidade, através daquilo que a gente já pode fazer. É claro que não é o impossível, mas através daquele patamar que nós já conseguimos alcançar e porque estamos amadurecendo ainda. Ainda não somos os espíritos totalmente maduros. É tempo de amadurecimento. E ele continua dizendo, se não escutardes os sábios conselhos dos espíritos que vos querem bem. Então, eles dão conselho. Mas olha que interessante, gente. Se vos magoar de quais verdades que eles podem vos dizer, porque eles vão dar conselhos, vão falar a verdade, que nem sempre são agradáveis, gente. Assim como todo o exercício que com certeza a gente percebe, né? Aquele exercício que a gente percebe, aquele trabalho generoso que a gente percebe dos amigos espirituais que estão na luta, que estão no apoio, que estão no amparo, que estão na tarefa educacional e a luta para educar é muito grande. Então, o educador nem sempre vai ser o coleguinha. O educador nem sempre vai ser aquele que está sempre brincando. Haverá o momento do trabalho, o momento do cumprimento do dever, que nem sempre será tão agradável. E aí eu não escuto o conselho que vem, que é o conselho do trabalho, do esforço, da renúncia, do perdão. Eu não escuto. Eu me magoo, eu me melindro com aquelas verdades, né? Que muitas vezes eu tenho, é acerca de uma autoimagem totalmente equivocada. E eu acabo tendo essa autoimagem equivocada e isso me atrapalhando a minha evolução, trabalhando o meu, vamos dizer assim, o meu progresso. E aí eu fico melindrada, melindrada. Melindrada. E aí ele diz, se eu me melindrar com isso, é evidente que são os maus espíritos que eu vos aconselho. Porque os maus espíritos, os imperfeitos, eles incitam em nós o quê? Egoísmo, vaidade, queixa, porque isso vai comprometer o nosso campo vibratório. E o campo vibratório comprometido vai fazer com que eu impeça que os bons espíritos cheguem até o meu coração, que me ajudem. E a gente sabe que ajuda nem sempre é satisfação de caprichos. A ajuda, ela tem uma característica educacional, não é? Ela vai ter, com certeza, um limite. E o limite qual é? O limite da educação. O limite do bem. A gente não sabe daquela história que às vezes alguém caiu e aí eu quero fazer tudo, eu quero fazer tudo. Aí eu sento a criatura. E a gente já sabe até, pelos primeiros socorros, que os bombeiros falam que a gente não mexe na criatura, né? Mas eu sento a criatura e dou um copo de água bem docinho, água com açúcar. E aí daqui a pouco eu não sei se aquela pessoa é diabética, se aquela criatura tem algum problema, se ela fraturou algo. Qual é a causa daquela queda? Então, muitas vezes, o meu limite da ajuda é chamar o órgão competente, né? É avisar o que está acontecendo, é entrar numa oração ardente, é me comunicar com a família daquela pessoa para ver se há alguma doença, o que se aquilo é comum ou não. É fazer o que está no alcance do meu conhecimento, do meu entendimento, das minhas mãos, naquele momento. Mas, muitas vezes, por orgulho, eu acho que eu tenho que fazer mais do que eu posso. E ele fala aqui, só o orgulho pode vos impedir que vos vejais tais como sois. E aí o evangelho não fala que o orgulho faz com que a gente se adorne de um manto, né? Para esconder as nossas deformidades. É o orgulho. É o orgulho que faz que eu tenho uma grande ilusão sobre mim mesma, né? E aí, aí o espírito familiar nos ajuda dizendo o seguinte, mas se vós mesmo não vê, quer dizer, se a gente não vê o próprio orgulho, se a gente não vê o ridículo que esses espíritos imperfeitos querem nos colocar, se a gente não percebe que está andando para trás, né? Se a gente não percebe que a gente está paralisado em situações maléficas, outros o veem por vós, de maneira que sois censurados e por homens que de vós riem por de trás e pelos espíritos. Então, ele está falando aqui que se a gente não percebe que está nessa situação difícil, a gente vai ser, a gente vai ser, vamos dizer assim, percebido, né? Por outros espíritos. A gente vai por os espíritos encarnados e desencarnados e que nem sempre terão amizade, terão a ética para nos avisar se você não está bem, Deusa. Presta atenção, esse caminho não é o melhor caminho para você. Presta atenção, porque isso só o amigo vai fazer. Porque o amigo, mesmo sabendo que num determinado momento a gente está vibrando na faixa da incompreensão, na faixa da dificuldade, no outro momento ele sabe que a nossa faixa será a faixa do bem, a nossa faixa será do belo, que a gente vai amadurecer para o melhor. Então, amigos, que a gente possa pensar assim, né? E tem homens também encarnados que são levianos, tem pessoas que estão doidinhas para ver a dificuldade que está em nós, né? Tem outros que estão doidinhos para ver a nossa queda, encarnados e desencarnados. Então, que a gente tenha muito cuidado, muita atenção, muito respeito, muito equilíbrio, né? Com as comunicações que não chegam e que a gente sempre agradeça a fala dos bons espíritos em nosso caminho. Mesmo que doa, gente, eles estão falando para o nosso bem e que tenhamos cuidado com tudo aquilo que vá incitar em nós o orgulho, o egoísmo, a vaidade, por melhor que seja. Mas, com certeza, não é o amparo, não é a proteção, não é a beleza do bom espírito na vida de cada um de nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que tenhamos um dia com muita paz, muita luz, muita coragem, muito bom ânimo, muita alegria de viver sempre. Somos filhos de Deus. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.